Nós estamos vendo a preparação da forma. Esse é o gabarito, a caixa, essas caixas têm dimensões específicas para a bolsa, elas podem ser feitas pré-moldadas. Vamos começar, tem bastante poeira, mas nós vamos começar devagar. Essas caixas são preparadas para receber as pedras, é um gabarito. Então ele vai pegar as pedras e vai colocar em cima da caixa. Essa é a caixa, ela é um gabarito que serve para colocar as pedras no local. Essa é a linha que limita o gabarito para encher a pedra. Tem essa corda aqui que depois fecha e outras quatro cordas guias para seguir, para pendurar e juntar na junção do equipamento. O gabarito pela segurança não tem partes cortantes nem perfurantes porque a engenharia de segurança o trabalho ajuda muito a não dar acidentes. Então essa é a filosofia principal de como fazer isso. é a filosofia principal de como fazer isso. Agora você pode ir um pouco de volta, vai ser um pouco de raça. Vamos fazer isso de passo a passo. Vamos fazer isso de passo a passo. Vamos fazer isso de passo a passo. Geralmente uma pessoa na composição de preço unitário é suficiente para fazer o trabalho. mas hoje para evitar qualquer tipo de problema será utilizado duas pessoas. Então nós temos uma escavadeira hidráulica que vai pegar as pedras. São pedras de mão e vão aplicar nesse bag aqui na obra. Então vamos fazer isso de passo a 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 passo. Então nesse momento ele está usando a escavadeira hidráulica para colocar na caixa gabarito. que tem um suporte já aqui com a tela para introduzir aqui dentro e fechar o bag. Então vamos fazer isso deaspbertos. que está acontecendo, e a hora de explorar a de resistência volar nos caminhos. segregola houve aham e segunda e fechar nolasse. O que foi, normalmente mantive capitalize lá no rato, homemlichen os caminhos que ret doesn'tinspThey. O que é isso? Olá, boa tarde. Demonstração do Acola do Pé, uma nova solução de alta tecnologia para as margens de água, erosões e desfavadas. E também proteção para taludes, com meio de galeta de solos. E também proteção para as margens de água, erosões e desfavadas. E também proteção para as margens de água. E também proteção para as margens de água. Seis pontos de amarração vão ser todos juntados Para garantir a segurança no içamento da gaiola A armação é feita das cordas Com elo metálico Então tem essa argola metálica Agora está colocando o clipe para içamento O clipe vai ser parafusado Quando a escavadeira chegar Com a lança Ela deve ter uma peça já soldada na escavadeira Agora vamos fazer... Agora a gente vai fazer uma operação com a cinta Para fazer o içamento Com esse clipe aí Vai fazer com a cinta de ligação Que vai ser colocada na escavadeira É uma maneira de... Normalmente é mais fácil o processo Porque tem um gancho de içamento Adaptado no braço da escavadeira Drone Pega o nosso também Pega a bateria nova Agora depois dele feito o gabarito Ele já pôs o gancho Ele vai preparar já o içamento Para deixar estocadas as caixas Para aplicação no local da atividade Onde não se quer se proteger Da área degradada Fazendo a sua função Amarração da bolsa Isso é feito como se fosse uma trouxinha O elo já foi colocado O clipe já foi artado A cinta com capacidade de 4 toneladas Já foi fixada E agora ele vai içar a bolsa E fez a amarração final Fechando a bolsa Para garantir que ela não abra Aí ele vai remover Ele já fechou a bolsa E agora ele vai soltar o clipe E ele vai retirar o gabarito metálico Através daquele sistema de içamento Utilizando o mesmo clipe Com agora as correias metálicas Nos 4 cantos da caixa gabarito Para permitir tirar a forma E deixar só o saco bag Para aplicação Essa fase é feita com Conforme a norma regulamentadora Com inclinação adequada E o içamento A operação foi feita devagar Para fim de demonstração Agora ele vai içar um pouquinho Quando a gente usa o gabarito A gente tem que começar a levantar ela Para cima no sentido vertical Se a gente fizer com esforço vertical Ela pode travar No gabarito metálico Rasgando a bolsa Então o gabarito é sempre Retirado da forma vertical Nunca arrastando na forma horizontal Onde pode simplesmente Lesionar o tecido Do gabarito do saco Das pedras Agora ele vai içar Vai levantar Clipe posicionado na escavadeira Com as correntes Com os ângulos adequados E o bag sai lá embaixo Vocês podem ver Que o saco está rígido Sem nenhum rasgo Sem nenhuma interferência Devidamente confinado Sem risco de na hora De aplicar no local Da área a ser tratada Acontecer qualquer tipo de rasgo Agora ele vai usar O próprio gancho Que foi amarrado Na boca do saco Para fazer o içamento E colocar na área de estoque Ali atrás A bolsa pesa Uma tonelada Com concreto Com rocha De guinais E ele vai estar Sendo estocado Como se fosse Uma caixa de gabião De um metro cúbico Amarração Argola para o içamento Veja o formato Da bolsa Saco Ela fica Mais expandida Na parte inferior No formato de gota Pela questão Da própria Física A distribuição Do peso Através desse saco Distribuindo Enrocamento Com a haste De ligação Ou você instala Direto na área De tratamento Ou na área De estoque Normalmente Costuma-se Usar Até o içamento Com uma corrente Só Só que hoje Usou as quatro correntes Por uma questão De segurança E da própria Apresentação Aqui Porque a gente Pode aumentar A produtividade Usando com uma corrente Só Aqui é feita A instalação Do saco Do saco bag Que está vindo Aqui Ele vai Proteger um corpo De água De rio Para combater A erosão O equipamento É uma escavadeira Hidráulica Que já está Com o saco bag Hasteado Sob a supervisão Do líder De frente Ele vai escolher E guiar O operador Da Escavadeira hidráulica O local De aplicação Exato Para poder Isso garante Uma aplicação Correta Um sobre oito Onde o próprio Saco Se acomoda Então com isso Você consegue Conformar Todo o aterro E a erosão A ponto De proteger A subida E a descida Do rio Você as vezes Você pode criar Um recurso Na máquina Para que Um gancho Que o próprio Operador Da escavadeira Já solte A corrente Aí você consegue Fazer uma aplicação Gradativa Em toda a área Erodida Aplicando As bolsas De concreto De pedra As você pode ver O ar A água Está chegando Aqui Então Praga Debiate A água Para atacar Essa Briga E E E Não Fazer Porque A água Está Estou 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 Significa Que Isso Vai Estou 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 O grande objetivo é bloquear a força d'água nas quinas e nas curvas e nos vórtices para evitar a erosão e proteger as cabeceiras de margem do rio, para não caminhar a água e o solo para dentro do rio. Os sedimentos são impedidos de cair, ou seja, os sedimentos ficam bloqueados pelos sacos que são permeáveis e as próprias sementes que são inseridas dentro desses sacos começam a germinar naturalmente. Em torno de seis meses a área é recuperada, degradada, de forma que você não consiga mais enxergar as pedras de concreto. Inclusive preservando o espaço para a Ixchof fauna, preservando o ecossistema dos peixes e a sua biodiversidade. A parede do gabião demora mais tempo a nível de produção para ser executado. Se você quisesse executar um gabião, ia ter que fazer fundação, geometria, escavação, ia demorar muito mais, ia recuperar uma mão de obra de seis a oito pessoas, enquanto essa operação só duas pessoas. O operador da escavadeira e o outro que está só direcionando a aplicação das bolsas de concreto. Então, qualquer pergunta é para o Brasil e a Acro Rockback? Vem comigo, vem comigo. Muito bom, é um bom, muito beijão de conhecer vocês. Onde? Você e eu? Vamos lá. Pode esticar um pouquinho o pôster, pessoal, se você conseguir esticar, isso, para ele ficar bem, só mais uma. Pode estirar lá. Pode estirar lá. Pode estirar lá. Pode estirar. Pode estirar lá. Estamos vivendo nesta bagagem, mas já está. Pega um para mim. Dá lá na mesa. Você está. Você quer gostar de mim? Eu quero um para mim, para deixar na minha mesa. O que eu faço é qual a produtividade em metro público por dia que uma operação dessa consegue realizar. Qual é a produção média que você pode ter com esse tipo de solução? Então, se você tiver um frame, cerca de 40 a 50 bags, 2 tons por dia. Se você tiver 2 frames, cerca de 80 bags por dia. Você tiver 2 gabaritos, 80 toneladas. Um gabarito desses faz uma bolsa de 1,5 toneladas. Ou seja, eu consigo produzir 80 gabaritos por dia, vezes 1,5 toneladas. Isso vai dar quase 120 metros por dia. Eu estava falando com o meu colega aqui. Onde a gente pode aproveitar para fazer isso hoje no Brasil? Nas obras emergenciais do Rio Grande do Sul. Nas grandes cheias que o Rio sofreu. O Rio inundou, devastou e agora nós podemos proteger as margens do Rio Grande do Sul. Como obras de emergência. Trazendo essa tecnologia aqui do estado de Minas Gerais. Do Aloysio aqui da Deflor, da Paula da Deflor. Para o Sul para atender de maneira emergencial as obras afetadas. Muito obrigado. Eu vejo um grande potencial para aplicar essa tecnologia como tipo de recuperação no sul do Brasil. que estão em um grande floreto de ano passado. Nós também sugamos fazer isso em avanço. A melhor maneira é prepará-lo. Prevenir os acidentes. Então, faça isso em avanço. Você vai encontrar um espécie de briga e você pode prevenir. Você consegue usar um mapa de hidrologia. Um estudo de trânsito de cheias para identificar quais são as áreas mais propensas a cheias e limitações. Fazer um trabalho preventivo para evitar esse problema. A gente está me explicando aqui então que além da solução de emergência. Que esse tipo de solução é espetacular para ser feito de maneira... Pensando já na prevenção. Evitando as catástrofes de enchente dos rios. Preservando mais a sociedade e o meio ambiente. A gente está me acompanhando. É o que quero assistir. Obrigado. Foi um grande prazer de te conhecer. A gente chama todo um prazer. O que é caro é a gente. Porque é muito bom. Pega um pra mim. Já vai para a minha casa. Não vai para a minha casa. Sim, não vai para a minha casa. A gente vai para a minha casa. Eu quero um para mim, para deixar na minha mesa. Para isso, eu acho que todos precisam de convidência. Nós sabemos o que está chegando, nós sabemos que com a mudança climática realmente tem um enorme impacto em nosso ambiente. E isso pode ser uma pequena solução para enfrentar os problemas que estão chegando. Então, a gente tem um problema das mudanças climáticas, que está ameaçando o nosso futuro. E o nosso produto pode ser realmente uma pequena contribuição para ajudar a mitigar esses efeitos das mudanças climáticas cada vez que acontecem. E, mais uma vez, muito obrigado, Aloysio e Power Lab, por isso. É uma grande, grande hospitalidade. Nós nos conhecemos tantas vezes, mas é sempre um prazer. É mais do que um negócio, é realmente uma amizade. Então, pessoal, é mais do que um negócio, e eu gostaria de agradecer muito com a Paula e o Aloysio pela hospitalidade que vocês têm oferecido hoje esses dias. E é muito mais que um negócio, como eu falei, é uma amizade. E eu espero que no final do ano, pelo menos 5 ou 10 projetos no Brasil? Sim, provavelmente. Ok, bom. Então, até o final do ano, a gente espera até os dez, vinte projetos. Próximo, vocês. Tomarem. Agora, então, vamos nos encontrar no lugar da Loba, à direita, após o campo de futebol. Loba, vocês lá. Obrigado. Bom, Stefan. Vocês estão aqui na Brasil e também têm um Trinspruch para vocês. Tudo bem, vocês estão aqui na Brasil e têm um Trinspruch para vocês. Tudo bem, vocês estão aqui na Brasil e têm um Trinspruch para vocês. E aí